Bem-vindo, isso é Blue Space. Um dos clap. Tá, tá, tá se achando, tá, tá com a dor, eu não do meu sol, eu vou descer, quero que você me dê um peço, eu te mude, eu já chegando, eu tava saindo, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Então pra quem vai? Gostaria a cortina aberta? Ou a cortina aberta ou eu saio de cena? Ou a cortina aberta ou eu saio de cena? Não, não. Eu vou passar. Então, tchau. Mas pensando na dívida de amanhã, volta, eu tenho uma conta pra gravar pra minha curte, que é a melhor que eu tenho a casa de uma cortina. Não, não é porque eu ganho 30 mil por dia, ai valeu, valeu que eu ganho, mas não é pena da coisa, gente. Pedi um aumento e também pagando 35, o preço de uma bala pra mim. Vamos lá, gente. Oi, que tal? Até aqui, se eu morro, vai lá. Boa noite. Olha, essa moça que tá todo de jeito, tá aí, Victor? Boa noite pra você também. Minha amor, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falo boa noite, se você seja breve, só fala boa noite, eu não falo mais nada. Acho mais difícil trabalhar com você, minha amor. Quem é você aqui na casa? Eu quero que te pague, eu tô no seguro da fila. Minha amor, eu quero falar que é melhor dar continuidade no chão. Porque a vida tá difícil, o desemprego tá aí. É o que vocês precisam. Eu não tô aqui com o meu namorado, não. Eu tô por vocês. Então é isso, Victor. Essa música aqui do DJ Herbert, que eu tô com o DJ Alessandro, é o meu clipe. Tô adorando. Quer que vocês assistissem. Já está no YouTube. E a gente vai fazer só a primeira parte. Se ajudar, porque esse cara tá acabando com você. Você não merece isso, amiga. Pega a bola, manda ele se puder agora. Quem é que tá fazendo isso com ela? Quem é? A dele que te paga também, quando você não é dele. Oi, fofo! Ai, não, você é um fofo. Eu achei que ela não conheceu. Tá com a gente aqui. Gente, você depende de mim, né? Obrigado, eu quero alguns minutos pra ver. Não, não, não. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você fez uma porrada agora. Eu queria falar uma pergunta sempre. O que seria isso daqui? É uma sexta-feira que vai combinar de show. Bicho, a chave é um trapinho que tava verde, guiado. Não, tia, não vai te dar mais cintura. Ó, como foi? Ó! E agora, o que seria isso? Não sei. Tudo bem, meu amor? Você é pavô. Nossa, tinha o prima dela. Eu olho pra Renascens. Tia, vai com a prima da Renascens. Ela venceu, mas vai dar no que canto. Dá uma parada de uma música sua? Ela tá... Não é essa bicha. Então vamos lá. Solta a música do Dachi Perfeita. Valeu cinco mil. É a nossa música. É o sete. Moutira! A duplagem não foi perfeita, a coreografia não é essa. Eu gostaria de você. Se você é minha cantora também, sabe? Eu tenho que saber se é uma música. Não tem, galera. Eu sou o sete. Moutira! Não tem, galera. Não tem, galera. Não tem, galera. Não tem, galera. Ah, esqueci a entrada. Gente, a semana que vem, quero todo mundo com essa música decorada. Eu falei de dar cinco mil. Cinco mil é pra mim, só foi nossa. Vinte e cinco mil para cada um que quer, porque essa vai ter bem, com a música decorada. Ah, que feliz. R$ 25 mil o quê? Reais, dólares, centavos. Eu achei que o dinheiro tá bem, pessoal. Ah, eu adoro essa música. Pior que a gente vive em Casa Antálica, essa porra não sai da porra, essa música não sai da porra. Gostou? Ok. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu queria ajudar você com meu ouvido, por favor. Vamos aplaudir minha biografia. Você já tem? Boa. Gostou? Já, que boa. Então, mostra com alegria o livro. As pessoas que ainda não têm, faça que nem essa menina, sorri. Qual é a alegria que você já tem um livro? Vem ver o livro agora na casa. Um livro. Com alegria. Com alegria. Se você vender um livro, é dois anos e um mês e hoje. Ah, eu tô de resfri. E um livro? Ah, meu Deus, eu gosto bonitinho, só gosto... Não, mas não tem, gente, tá de horas. Ai, um livro. Com alegria, bicha. Com alegria, gente. Meu Deus, você tá presa? Não! Você morreu, sim, cara. Olha, gente, se a gente vê que... Cinco agora, quanto que é? Hoje, eu já fiz esse livro há dois anos, era cinco mil cada um. Hoje, uma conexão com o ar, cinco ponto zero. Cinco reais? Cinco ponto zero. Cinco em carreira. Por aqui, barato. É o livro que eu piscou na fala, porque ela tá assim, ó. Se você for a bola, você vai perder uma agora. Vou deixar com você o cenário e o pau. Cinco reais, gente. É o dinheiro que vocês vão tirar pra mistura da família aí, por exemplo. Parabéns! Aquela computador esquina de cara. Aonde? Aonde? Vem aí? Parabéns! Quarenta e cinco? Quem tá menos? Eu ouvi lá. Aonde? Quem dá mais? Cinquenta? Sei lá quanto? Quanto? Trinta não. Olha lá. Imagina, olha. Fiz o lugar falo do... Salgadinho. Lixa, se dá de tu, é? Que tá aquilo aí? Nascimento, o ovo? Olha lá, cinquenta! Vai brincar, bicho. Olha, bicho de novo, da produção. Olha o que acontece que você trouxe, né? Olha, gente. Olha, que maravilhoso, viu? O que acontece? Oi, Carlinho. Oi. Só sobrou 155 agora, na minha quinhentos e um dia. Agora você vai lá dentro, pega mais cinco. Se você perdeu cinco, você perdeu. Depois você vai em baixo, eu dou graças. Viu, menino? Posso que eu vou pedir a época e no banheiro? Vai com o cheiro já vem. Aplausos. Vai, Maldinha! Imediatamente, eu rindo dela, a cura. E olha o fio do dela. Que liga. Olha, eu vou falar dos aniversariantes. Você é aniversariante? Eu tenho uma lista. Teisa. É teisa mesmo? Eu tenho a teisa. É você mesmo, teisa? É você, quem? Então, vem aqui. Tiago. Aplausos. Vem rapidinho, Tiago. Encarregado, rapidinho. Lembrando que a tensa... O homem e o ovo que pulou da cura. Maria, aparecida. Está aí, Maria? Vem cá, Maria. Aplausos, gente, pro ex-aniversariante. Lucas. É você? Lucas está subindo agora, hein? Matheus. Cris. Matheus, vem cá, dá você? Ah, tá. Por que está com ele assim? Vamos só conferir os nomes mesmo. Tiago. Teste em beijos. Você também tem sal. Não deixe o sal a morrer. do o reino do samba acabar. No ovo, o reino do samba. Do samba acabar. Aplausos para a Ro! Ooooooooh! Só admitir o bocó? Pode. E tome no campo da lista. Ah tá! Lugar bobo, né? Você tá onde é? Barulhos. A porta? Você? Do lado dele. Eiza? Pachapai. Pai? Sinta aqui. Vizinha. Comunidade da vida. Não deixe os amadorer. Tá ótimo. Profissão? Eu gostaria. É suporte técnico. Pedeiro. 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 Euvenir prosecution. Hyalixi shampoo. A gente aформida tem conhecimento. Talvez seafra ékelosa. Eu năm na praia eu compatibility. Eu vou te dar um convite para a próxima semana, que é uma vez. Ah, esse é para a matinê, Victor? Sim. Para você, para a matinê, tá bom? E esse é o aniversário hoje? Obrigada. Não, para você. Obrigada, viu? Já pode ir. Quem está? Seu aniversário foi quando? É hoje. É hoje. Quem fez essa produção do mar? Quem fez só? Eu. E a gente não consegue. Para com isso. Aplausos para quem está aí? Tá... Tá engraçada. Não, engraçadinha aquela série. Você, para quem tem um convite, quando chegar o convite, a pessoa já desce. Tem algum convite? Não, engraçada. Tá engraçado. Não, engraçada. Viva! 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 Abraços! Obrigada! Acho que já te viam, Luca! Você sabe que vai contigo! Você saiu de dentro de mim! A 20 anos atrás! Rona bruta toda descabaçada! Outra aplaudida! Filha Nicole Montiga! Valeu! A noite convite! Porque você... Não deixe o céu! Viva! Obrigada! Viu, quer mandar beijo? Pro assessor! Pra quem? Pro assessor! Olha, tem assessor, gente! Eles vão separar! Um beijo pro assessor, viu? Olha, eu tô... E onde você tá fazendo o show? Ah, na Brice Face! Olha, gente, pra terminar, nós temos mais um governo maravilhoso! Eu quero fazer só um convite amanhã, mas que eles vão atender a partir das 20 horas! Quem tiver fim do meu livro, votar ali embaixo! E o último convite, eu quero dizer, que dia 25, agora em fevereiro, eu e minha amiga Salete Campari, fazemos um bairro que se chama Bairro da Diversidade, que vai ser o 5-5 ali na Avenida São João, e a gente tá com o convite aqui, 20 reais, e quem comprar um, ganhar um VIP! E o último recado aqui, nós devem ver as datas, 66 e 67 de baixo, pedir três anos de respeito!